Não, não me abandone por favor Preciso de você aqui Não posso viver sem seu amor E agora, me dê mais uma chance Como marido ou como amante E eu não quero é te perder Preciso de você A noite eu perco o sono Não consigo dormir Sonhando com você aqui Abraçando e me beijando Às vezes eu me pergunto Se mereço isso Parece até que foi feitiço De alguém pra roubá-la de mim Não, não me abandone por favor Preciso de você aqui Não posso viver sem seu amor E agora Me dê mais uma chance Como marido ou como amante Eu não quero é te perder Preciso de você A noite eu perco o sono Não consigo dormir Sonhando com você aqui Abraçando e me beijando Às vezes eu me pergunto Se mereço isso Parece até que foi feitiço De alguém pra roubá-la de mim De alguém pra roubá-la de mim De alguém pra roubá-la de mim